O site do Rock in Rio informa que faltam apenas 160 dias para o maior espetáculo da terra. O Rock in Rio, grandes shows, grandes artistas, aquela social. E o Teresopolitano também está ansioso para o Rock in Rio, que acontece no dia 29 de setembro e vai até o dia 2 de outubro. Então nós saímos pelas ruas para saber o que o povo acha, se eles já sabem quem vai se apresentar, quais são as melhores bandas, uma matéria para introduzir o Rock in Rio em Teres, Diário TV. Com diversas bandas sendo confirmadas, o Rock in Rio 4 entra na fase final de organização, com a logística e últimas bandas sendo definidas. Depois de 10 anos, o brasileiro vai poder matar a saudade do festival que colocou o país no mapa das grandes atrações. Hotelaria, turismo, todos ganham com a realização do evento que vai paralisar o Rio de Janeiro de 23 de setembro ao dia 2 de outubro. O músico e proprietário da loja de instrumentos musicais Contraponto, Cristiano Perdigão, falou sobre a importância do Rock in Rio. É um marco no Brasil, né? A partir de 1985, o pessoal começou a olhar mais para o nosso país como um mercado. E, tipo assim, isso alavancou muita coisa, principalmente a democracia no país. E, segundo, foi porque o pessoal começou a se tocar que tinha que melhorar muito musicalmente, principalmente em termos de equipamento, que a gente ficou por baixo legal naquela época, em 1985. Daí para frente, a gente foi evoluindo e tudo ficou hoje como está aí, né? Bem melhor do que naquela época. É meu sonho ver o Van Halen de novo, né? Para quem viu em 82, agora, poxa, os caras tinham que voltar aí. Desde 1985, quando todos dançaram na lama na Cidade do Rock, com muitos dinossauros como Queen, Yes, Barão Vermelho e Paralamas do Sucesso, o Rock in Rio passou por Espanha, Portugal, agora volta à Cidade Maravilhosa. Quando a gente fala de Rock in Rio, lembra logo das coisas boas do Rock, como, por exemplo, curtir um bom disco de vinil. Rock in Roll e vinil é outra coisa. A ansiedade é grande dos teresopolitanos para ver os seus ídolos. Aí, Medina, para fechar, vier dia no Rock in Rio, valeu? Slipenote no Rock in Rio, vai arrebentar. Então, eu ia achar maneiro se botasse o Guns no dia do Motorhead também, ia ficar um rock maneiro. A melhor banda do Rock in Rio, da noite com metal, vai ser o Motorhead. Os velhinhos estão com tudo aí, né? Rock in Rio, curto muito Cláudia Leite. Rock in Rio é Coldplay, não tem jeito, a melhor banda, imperdível, Coldplay. Eu recomendo o Stanley Sauer no Rock in Rio, mas também recomendo o Motorhead. Elton John no Rock in Rio, maravilha, genial. Com atrações confirmadas do porte de Elton John, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Lenny Kravitz, Coldplay, Jay-Z e o interminável Guns N' Roses, aluna da Universidade Estácio de Sá e estagiária da Diário TV, Isadora Jaron, se candidatou para o trabalho voluntário no Rock in Rio, aproveitando a parceria da organização com a faculdade. Estácio de Sá abriu agora uma parceria com o Rock in Rio, é um dos apoiadores, e ele abriu também 600 vagas para os alunos, né, de todos os campos, e os alunos que quiserem participar como voluntários podem se cadastrar no site da Estácio. E eu fiz o meu cadastro, né, hoje, em sexta-feira, e vamos lá, vamos ver se eu vou ser chamada, porque eu nunca fui no Rock in Rio, sempre tive vontade de ir, né, e tomara que eu seja chamada. Aí eu cadastrei todos os meus dados, mandei uma foto, e se eu for chamada já vem a minha carteirinha já, e eu posso trabalhar em várias áreas. Toda estrutura, as opções de palcos com diversos shows acontecendo simultaneamente, além de lojas, lanchonetes, tendas promocionais, pessoas bonitas, descoladas, e shows sensacionais, fazem justiça ao título de maior espetáculo da terra. E começa daqui a 160 dias, na cidade do rock, onde tudo começou. Programe-se, fique ligado, a guitarra do Rock in Rio está sendo ligada, você vai ficar fora dessa? Rock in Rio, oh, 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 oh E aí